A testagem em massa foi feita após um dos presos da Unidade Prisional Regional de Rio Verde, onde ficam os presos condenados a apresentar sintomas da Covid-19. Inclusive, esse preso precisou ser internado no Hospital de Campanha de Rio Verde, devido ele ter uma comorbidade. Todos os 331 presos da unidade foram submetidos aos testes de Covid. Os resultados apontaram 57 contaminados. Todos eles foram isolados dos outros presos e como medida para evitar a proliferação da doença, esses 57 presos não poderão receber visitas e nem tomar banho de sol pelos próximos 10 dias. Vale ressaltar ainda que todos eles já foram e estão sendo medicados com os mesmos remédios para Covid-19 que são disponibilizados nos hospitais da cidade. Inclusive, caso algum deles apresente sintomas mais graves da doença, também será levado e internado no H-Camp. Agora que todos os presos da unidade foram testados, será a vez dos policiais penais que fazem a segurança do presídio passarem pelo procedimento. Os policiais penais já estão vacinados contra a Covid-19, já que recentemente foram incluídos pelo governador Ronaldo Caiado no grupo prioritário de vacinação. Quanto aos presos da casa de prisão provisória, que fica em frente à unidade prisional regional, não foram submetidos aos testes porque não existe suspeita de contaminados por lá. Inclusive, há alguns meses atrás, já tinha sido feita uma testagem em massa neste local, justamente para identificação de possíveis contaminados. Hoje, para manter a situação controlada, em ambas as unidades é seguido um rigoroso protocolo de segurança. Todos os novos presos que chegam às unidades são colocados em isolamento por 14 dias, para somente depois se juntar aos demais presos. Legenda Adriana Zanotto